Foi pro carnaval de 52. Pode me faltar manteiga, e tudo mais não faz falta não. Pode me faltar o amor, e isto até acho graça. Só não quero que me falte nada, 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 cachaça. Mirabou, 1955, foi numa casca de banana que eu pisei, pisei, escorreguei, quase caí. Mas a turma lá de trás gritou, xiii, tem nego bebaí, tem nego bebaí. E se a gente está no bonde ou mesmo no lotação, falando um pouco alto, é falta de educação. Se entra no boteco pra tomar um parati, xiii, tem nego bebaí, tem nego bebaí, tem nego bebaí, tem nego bebaí.